Fala, Trader! De volta aqui pra gente falar sobre o assunto que a gente mais gosta, ou seja, day trade. No caso de hoje eu vou falar sobre day trade em algumas ações que vieram ali com destaque ao longo desta semana. Bom, se você não me conhece, meu nome é Caio Sasaki, trader desde 2006, desde 2014, à frente aqui do portal do Trader diariamente, fazendo lives, gravando vídeos, cursos gratuitos, enfim, uma série de materiais aí pra vocês, tá? Já chega junto, se inscreve aqui no canal, dá o like, porque eu vou soltar a vinheta e depois você vai descobrir o que eu tenho pra falar sobre day trade em voo, latã e aérea. Isso já deu um spoilerzinho, precisa ficar antenado, hein? Vejo você depois da vinheta. Setor aéreo. Setor aéreo, ele é bem difícil, né? Quando eu falo do setor aéreo, eu estou falando aqui da Gol, Azul, a Embraer, que fabrica e vende aeronaves, né? E também da Latam, que já foi uma empresa brasileira, a TAM, mas hoje atua no mercado norte-americano. Essa semana, inclusive, tivemos duas notícias aí sobre essas empresas. A primeira, sobre a Gol, eles estimaram um prejuízo no terceiro trimestre de 1,8 bilhões de reais. Olha que delícia, hein? A acionista da Gol deve estar feliz pra caramba, né? E a outra é a Latam, que anunciou que deve sair do processo de recuperação judicial na primeira semana de novembro. Em outras palavras, eles estão falando assim, nós está quebrado, mas estamos de volta pro jogo. Mais ou menos isso. Por quê? O que acontece? Os caras pediram recuperação judicial no início de 2020, por conta da pandemia, né? Ninguém voou de avião, enfim, os caras tiveram um prejuízo gigante e aí eles anunciaram pra geral que eles quebraram. Porém, credores vão assumir o controle da Latam e o grupo pediu ali, a galera ter paciência, que eles estão saindo aí da recuperação judicial. Agora, tem uma outra, né? Importante notícia sobre o setor de aviação. Tô olhando aqui pra tela, tá? É a minha colinha. A Embraer, ela tem uma subsidiária chamada VEVE, que assinou carta de intenção com a Skyway dos Estados Unidos, provedora de serviços de navegação para aeronaves autônomas, isso pra ela ser fornecedora de software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano. No caso, é uma notícia boa, mas será que ela impacta no mercado? De antemão, já digo que é o tipo de notícia que não impacta tanto assim, tá? Mas vamos direto aos pontos, né? Por que o setor aéreo é difícil? Quando eu comecei no mercado, sei lá, eu tinha um, dois anos de mercado, eu escutei uma frase que eu guardei pra sempre, né? Isso foi, eu comecei em 2006, eu devo ter escutado entre 2007 e 2008 essa frase. Que existem basicamente dois tipos de empresas aéreas. As empresas que quebraram e as empresas que ainda vão quebrar. E por que que as pessoas diziam isso na época? Basicamente porque a aviação, ela depende muito do querosene de aviação, né? Então, o custo de uma aeronave, ela sobretudo é em cima de combustível. É muito difícil medir o grau de vacância, né? Dos voos e mesmo se ninguém compra voo e o voo tá agendado pra acontecer em determinado horário, ele precisa acontecer pra cumprir ali a agenda, né? Então, muitas vezes a aeronave voa relativamente vazia, então ela não paga os seus custos. É um setor que depende muito da economia do turismo. Não só do turismo, dos negócios também, né? Mas eu diria que depois da pandemia as pessoas aprenderam a resolver seus problemas sem necessariamente estarem presentes. Então, talvez isso tenha afetado ali a dinâmica de voos. E por último, talvez a mais importante é que a aeronave não sofre tanto acidente quanto um carro, mas a aeronave não tem para-choque, né? Qualquer raladinha no para-choque significa uma queda onde você vai matar dezenas de tripulantes. E isso surte muito efeito na mídia. Efeito negativo, claro. Morre mais gente de acidente de carro, porém os poucos acidentes de avião geram muito mais voído. Então é um setor bem difícil, ele depende de diversas variáveis e não basta apenas ter uma boa gestão. E é por isso que dizem que é um setor onde as empresas que ainda não quebraram, elas vão quebrar. Como lidar então com esse tipo de papel? Papel de aviação, via de regra, é muito volátil. Mas não é uma volatilidade aleatória, ela é bem ligada com o contexto, contexto global. Esteja muito antenado com esse contexto para pegar principalmente movimentos tendenciais importantes. Então a TAM não andava muito legal. De modo geral, quem lida com o setor de aviação sabe que empresas que anunciam ali a recuperação judicial, elas não deixam de atender os seus passageiros. Muitas vezes entra o governo, o subsidiano, a empresa precisa continuar existindo para continuar transportando carga e gente. Então elas anunciar ali a recuperação judicial não tira elas definitivamente do jogo. Claro que isso estagna as ações da empresa. E eventualmente uma notícia boa como essa da TAM pode sim fazer o papel decolar, o papel emendar uma pequena tendência de alta. Então vale a pena ficar de olho nesse tipo de informação. Além disso, esteja antenado também para saber o que não impacta. Então essa notícia da Embraer, por exemplo, é uma notícia boa. A Embraer deve fornecer ali um software para uma empresa norte-americana, isso é legal. Pode significar mais receita, mas ela não gera tanto impacto assim. Não é aquela notícia que muda o jogo. Mudaria o jogo se ela anunciasse a venda de 100 aeronaves para os Emirados Árabes. Poxa, aí a gente sabe que vai entrar receita na cabeça da empresa, vai ser sensacional. Não é o caso. E por fim, aprenda a operar indefinições. É um mercado que vez ou outra ele vai emendar tendências, mas a maior parte do tempo ele vai estar gerando ali movimentos de indefinição. Então aprenda a operar movimentos de indefinição. Existe técnica para isso, existe indicador técnico para isso, então é algo que vale a pena. Eu particularmente, por exemplo, gosto muito de utilizar bandas de Bollinger. Nada mais é uma pano de Bollinger do que um desvio padrão em relação a uma média central. E ela diz o quanto o mercado distorceu muito para cima ou muito para baixo e está merecendo um movimento de correção. Ok? Agora, atenção! Não coloque todas as suas fichas num único ativo. É importante levar em consideração que se você se alavancar demais só nesse setor e tomar uns tombos, você não está muito bem protegido. Uma das maiores proteções de todo trader e investidor é a diversificação. E aprenda a diversificar também a modalidade de operação. A gente está falando aqui de day trade em empresas espaciais, que vende aeronaves e coisa do tipo. Tem muita coisa legal nesse sentido, porém, aprenda a diversificar a sua modalidade de operação, aprenda a operar no longo prazo. Muitas vezes, uma empresa aérea, por mais que as pessoas não gostem tanto do setor assim, elas podem oferecer uma boa oportunidade para um prazo mais longo, porque a precificação dela do ponto de vista de fundamentos está abaixo do que realmente poderia estar. Se a empresa for liquidada, ela tem patrimônios, muitas vezes, mais do que ela está valendo em bolsa de valores. Então, são situações em que vale a pena se posicionar para o longo prazo para esse tipo de empresa. Valeu? Para encerrar, eu vou te dar aqui três insights finais. O primeiro deles, estude bem a análise técnica com e sem indicadores. Legal? Com indicador, porque ajuda principalmente a surfar tendências maiores. Trades sem indicador, geralmente, são operações muito curtas. E aí, vale a pena chamar a atenção para o price action, porque as empresas aéreas deixam diversos padrões. Topo duplo, fundo duplo, bandeira de alta, bandeira de baixa, pivô, triângulo. Tem muita oportunidade que você identifica através da análise técnica. Mas, precisa estudar e saber o que está fazendo. Lembre-se que mercado é leitura e interpretação. E lê e interpreta o mercado melhor quem pratica mais, quem se dedica mais a isso. Outro ponto importante, analise a sua empresa, o seu papel em múltiplos timeframes. Eu, por exemplo, começo a fazer análise, às vezes, até no período semanal. Desço para o diário, para os 60 minutos, 15 minutos. E no caso do dólar, para day trade, mini dólar, eu uso até 5 minutos. Porém, no caso de papel, a maior parte do tempo, é normal a gente ter um time frame em que a gente deixa a maior parte do tempo para fazer análise. No meu caso, em papel, eu gosto muito de utilizar 15 minutos. Terceiro e último insight de hoje, acompanhe bem o cenário global. Principalmente, a questão do petróleo, combustível. Porque, como eu já disse, é o item que gera a maior preocupação para as empresas aéreas. Então, se o petróleo sobe demais, o combustível fica caro. Isso espreme a margem de lucro dessas aéreas. Então, é importante ficar de olho. Além disso, vamos pegar aqui a situação atual. A gente tem os Estados Unidos com inflação lá em cima, a Europa também. São alguns dos players que compram, por exemplo, aeronaves da Embraer. E se a economia desses caras não está legal, eles não vão comprar mais a aeronave. Se a economia desses caras não está tão legal assim, de repente, eles podem afetar o turismo. Passamos a ter menos voos para esses lugares. Embora isso eu acho um pouco difícil. Geralmente, isso tem muito a ver com a situação do brasileiro em si, a viagem para turismo. Mas, não custa acompanhar e ter um pouquinho dessa visão ampla. Sobrou alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Seja bem-vindo. Comenta aqui. Será um prazer responder você. Mesmo que sua dúvida não tenha muita relação com o papo de hoje, tá? Acompanhe a gente nas lives de abertura do pregão aqui. Todos os dias, das 9 às 10 horas. É uma live aberta com qualquer um que chega lá e acompanhar. Se quiser saber as informações, é a oportunidade de você, inclusive, interagir ao vivo. E a gente se vê num próximo vídeo. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!